Ah, o bichinho do voo livre, bichinho do voo livre, saiu da sua gaiola, está ali curtindo a vida, daqui a pouco ele volta, esse é um forpos peruano, comprei lá em BH de um criador, daqui a pouco ele cansa e volta aqui para a gaiolinha dele e entra aqui conforme eu treinei.